Eu comecei a trabalhar na TV Cultura quando ela foi inaugurada em 2002. De lá pra cá, muita coisa modificou, muita coisa melhorou, porque nós não tínhamos na época equipamentos adequados que se tem hoje. Então se fazia uma televisão amadora, de certa forma. Mas por outro lado, havia essa ligação com a comunidade, esse apego com a TV por ser uma novidade. E o slogan na época, que eu lembro, é você se ver na TV, porque nós tínhamos programas que levavam toda a informação dos bairros. Então principalmente as comunidades mais carentes, elas se sentiam, de certa forma, protegidas nas suas reivindicações. A TV Cultura em Montenegro passou a ser um pronto-socorro dessas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas mais humildes, elas têm dificuldade nas repartições públicas, fazer as suas reivindicações, então elas iam na TV essa possibilidade de serem atendidas. Então pra mim foi muito gratificante. Eu fiz o Jornal das Seis, em um determinado período, e tinha comentários no Jornal do Meio Dia, que era apresentado na época pela Simone Verna e o Pedro Piqueiras. E depois foi criado um programa, dado a necessidade, que chamava-se Seu Direito. O que era esse programa? Era um programa onde nós procurávamos passar para as pessoas a informação na área do direito civil, trabalhista, previdenciário. E foi um sucesso extraordinário. Quando a gente começou, muitos achavam que nós éramos malucos em fazer um programa ao vivo. Não sabiam o risco que se corria, porque as pessoas ligavam de ver pra TV, ali fazendo a pergunta ao vivo. Digo, não, mas eu vou arriscar, porque se existe esse carinho tão grande das pessoas com a TV, elas vão respeitar o espaço e vão fazer um bom uso desse espaço. E não deu outra. Nós fazíamos de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite, e cada noite era convidado um especialista da área. E havia, lógico, na época, uma demanda maior pela Previdência. Porque quem não tem na sua família alguém que está por se aposentar ou precisa de algum auxílio ou benefício da Previdência. Isso foi muito útil, porque depois, relatos dos próprios funcionários da Previdência, diziam, olha, depois do programa ajudou bastante, porque as pessoas chegavam aqui no balcão, sabendo o que queriam. Então, de bom, se isso ocorreu, nós atingimos os objetivos, que é levar para as pessoas a informação, entretenimento e, ao mesmo tempo, para que elas possam se apoderar do canal como um veículo de comunicação.